Oi gente, tudo bom com vocês? Ultimamente vocês têm comentado muito sobre o meu cabelo e por isso eu decidi vir aqui fazer esse vídeo compartilhar com vocês quais são os produtinhos que eu estou usando no momento e antes falar pra vocês que o segredo não são só os produtos claro que os produtos ajudam mas o importante é você tirar um tempo pra cuidar do seu cabelo o que tem feito o meu cabelo ter um crescimento melhor ter um dia seguinte melhor ter um aspecto mais bonito que apesar de não estar aqui, né? porque tá sujo sempre que eu gravar um vídeo o cabelo tá sujo mas enfim, né gente? Desculpa mas sempre assim mas vocês têm percebido a mudança no meu cabelo muita gente tem comentado e tem pedido vídeos de cabelo aqui no canal e é por isso, gente porque eu tenho tirado o tempo pra cuidar dele seguindo o cronograma capilar e isso tem ajudado demais muito mesmo e os produtos que eu vou falar aqui são todos baratinhos, acessíveis e dá pra todo mundo, sabe? e testar aí vocês vão amar eu vou falar com sinceridade, tá bom? não tô recebendo de nenhuma empresa, nenhuma marca nada pra falar eu vou falar a verdade pra vocês super recomendado de coração então vai se inscrevendo aí no canal ativando o sininho das notificações deixando o like e vamos pro vídeo mas só falando de shampoo e condicionador meus queridinhos da Novex caixas de cinema que eu acho que muita gente aí que tava assistindo conhece essa linha aqui, gente, baratinha os dois 300ml custou apenas R$12,99 só R$13,00 essa duplinha aqui, gente e ela rende muito, sabe? porque o shampoo tá escrito aqui, ó shampoo hidratante realmente ele é um shampoo ele é liberado, né? tá escrito aqui é liberado pra low pool e ele realmente não é aquele shampoo que deixa o seu cabelo espigado parecendo que você passou 40 anos no deserto sem usar nada no cabelo que fica tudo ressecado não ele é um shampoo que se você não quiser você nem precisa usar o condicionador mas você usa o condicionador e o seu cabelo fica tão maravilhoso que se você não quiser você não precisa nem usar o creme de pentear é nesse nível, gente é muito bom muito bom é super hidratante essa dupla realmente você sente seu cabelo outro se o seu cabelo estiver danificado se você estiver acostumado com aqueles shampoos aí que ressecam total o cabelo você usar esse aqui você vai ver a diferença no primeiro uso eu super recomendo a segunda duplinha de shampoo e condicionador é esse aqui Hidra da Salon Line de coco essa linha Hidra ela tem de babosa tem o outro lá original não sei se tem mais mas eu escolhi o de coco porque tudo que tem coco óleo de coco óleo de coco meu cabelo ama meu cabelo ama coco então eu comprei esse pra testar e eu não decepcionei eu amei de verdade eu acho que esse aqui não é liberado mas gente vale a pena você que não segue técnica nenhuma aí usa esse shampoo e esse condicionador eles também são hidratantes e são muito bons e sabe quanto custou? 10 reais os dois também 300ml então vale super a pena é pro dia a dia mesmo sabe? daquele que dá o resultado que você pode confiar recomendo agora falando de creme de hidratação que eles eu só compro potão de 1kg porque negócio de economia e aqui na minha cidade tem umas opções baratas tipo essa daqui da masca né da origem fios quebrados oi? o que? jamais o seu cabelo mais lindo é super hidratado o que que a banana tem? muito potássio e ele é liberado livre de parabenos petrolatos parafim óleo mineral e silicone e ele é gente o meu preferido do momento meu queridinho eu me surpreendi porque eu já tinha comprado cremes dessa marca a moto eu já tinha testado produtos dessa marca cremes dessa marca e não tinha gostado de nenhum sempre me decepciono e eu escutei falando muito bem desse creme aqui e resolvi testar fazer a minha última tentativa e não é que deu certo muito bom eu vou abrir aqui para sentir o cheiro fiz um barulhinho ai eu tenho que sentir esse cheiro gente ele é muito cheiroso ele tem um cheiro daquelas balas mastigáveis de banana sabe aquele cheirinho bem característico que é artificial mas que é bom eu gosto muito me lembro muito infância tem um negócio assim sabe de recordação na mente é muito bom viajo quando eu toco ele na cabeça e o resultado é ótimo e ele puro é ótimo e ele para fazer misturinhas porque como ele é para hidratação você pode colocar óleo de coco óleo de rícino banana também para potencializar mais ainda você pode fazer várias misturas caseiras maizena e fazer várias receitinhas para o seu cabelo que ele super combina babosa olha eu aqui dando ideias para vocês e aí o cabelo de vocês vai ficar super hidratado gente ele já está aqui e faz pouquíssimo tempo que eu comprei ele está novo estou usando demais gostei muito super recomendo sim gente pode de um quilo foi seis reais na minha cidade e eu amei tem esse aqui da escala agora falando de escala gente a escala está assim ó no meu coração morando aqui escala me patrocina escala porque gente é um amor por esses cremes sabe que são liberados veganos gente está dentro do meu coração e outra dois em um um pote de um quilo que é creme de hidratar e creme de pentear sem comentário gente sem comentário seis reais mas enfim o comentário que eu tenho para fazer é que esse aqui do Divino Potão como creme de hidratação o meu cabelo aceitou demais ele fica super macio hidratado com as pontas maravilhosas porém como creme de pentear eu não gostei muito porque ele é aquele tipo de creme que deixa o cabelo sem balanço no meu cabelo foi a minha experiência mas essa é a vantagem do creme dois em um porque se você não achou tão legal como creme de pentear pode ser que seja legal como de hidratação e vice-versa que aconteceu comigo mas eu não vou deixar de comprar porque eu gostei muito dele como hidratante e o próximo também da escala é esse da linha Brasil que eu quero testar os outros também mas eu comprei esse aqui de caju que é pra reconstrução capilar e eu já fiz um vídeo aqui no canal com ele e o vinagre de maçã mas eu vou logo falando que aquele resultado sem o vinagre de maçã também fica semelhante fica muito bom mesmo ele é um ótimo reconstrutor realmente e um ótimo creme de pentear ele é dois em um e o meu cabelo aceitou ele das duas formas e eu gostei demais ele também foi seis reais o pote de um quilo então eu super recomendo doido pra testar o de caju o de caju não o de maracujá e o de manga gente tô muito tô esperando terminar pra poder comprar e agora creme de pentear tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-t Tanto que tem óleo de coco E ele era super maravilhoso no meu cabelo, sabe? Eu amava, sempre comprava dele Nem olhava pros outros cremes lá e eu comprava ele de primeira O que que aconteceu? Ele mudou, gente, eu não sei o que aconteceu Não sei se foi só comigo Mas eu já comprei umas três vezes e me arrependi de ter comprado Porque não fica o mesmo resultado Então eu quero ser sincera aqui com vocês Não sei o que aconteceu Mas eu não tô gostando mais dele Não sei se pode ter sido o meu cabelo também, né? Que como eu tô cuidando de diferente Pode ser que ele tenha mudado o cabelo E não aceite mais tão bem como antes Já esse laranja aqui, gente Eu estou in love com ele Eu estou amando Que é esse que tem o nome Volumão E tem óleo de macadâmia Gente, eu estou maravilhada com esse creme Ele deixa o cabelo com aquele aspecto durinho Você sabe como é que é? Vocês que tem cabelo cacheado Que fica o cabelo durinho assim Que fica o formato certinho dos cachos Porém, quando você amassa Ele sai rápido aquilo E fica bem macio E bem, assim, volumoso Só que um volumoso definido, sabe? Com balanço mesmo Não é um volumoso assim Indefinido não Mas tudo bem se fosse também Mas eu não gosto Eu gosto mais quando é Com balanço E com ainda a definição também junto E eu gostei muito Isso aqui Vocês estão escutando espirro, barulho e tal É as meninas que estão ali Tá brincando Mas enfim Porque a Rafaela tá espirrando Eu gostei demais Recomendo E cada pote desse Da seda De um quilo aqui Custa doze reais Muito bom Por ser creme de pentear Ele rende muito Pra quem usa muito creme É muito bom Comprar de um quilo Porque, gente Eu fui numa cidade vizinha E eu vi Desse mesmo creme De quinhentos ml Por quinze reais e pouco Gente, pra mim Não dá certo Porque Num instante vai Esse aqui pra mim Não dura muito não, gente Se durar quinze dias Dura muito Nossa Durou bastante Se durar quinze dias Não passo um mês Com um pote desse De jeito nenhum Porque eu uso muito creme E eu tô lavando mais vezes o cabelo Então compensa muito Potes de um quilo Que sejam baratos Por isso que eu gosto da escala, né Por isso que Seis reais é Eu já vou direto lá Gente, o último É esse aqui, ó Da Salon Line Ele não é creme de pentear Ele é um umidificador Ativador de cachos Com óleo de manga E eu quero já testar Toda essa linha aqui Porque, gente Eu amei muito esse creme Esse umidificador Ele realmente define os cachos E realmente me ajudou demais No day after No dia seguinte Porque Antes eu lavava o cabelo E no outro dia Tinha Eu era obrigada a lavar Porque eu não conseguia Nem fazer isso Eu não conseguia Nem fazer um penteado Assim Que não ficava legal Ficava com muito frizz Muito espigado Muito amassado E eu não mudei nada Assim Na forma de cuidar 200ml Deixe o like Para eu saber Que você gosta muito Desse tipo de vídeo Para fazer mais E mais ainda Receitinhas de cuidados E tudo mais Tá bom? Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau